Chama no sucesso, chama no swing Chama no sucesso, chama no swing Ela não é pra qualquer um, M, A, Z, C, T, D e um feita pra mim Pra quem faz acontecer, ela é demais Que dupla meus amigos, Zé e Z Chama no sucesso, chama no sucesso, chama no sucesso Qualquer assunto sempre tem algo em você pra conhecer É, do seu lado a vida não enjoa Eu me sinto até outra pessoa E essa paixão já não consigo esconder Ela não é pra qualquer um, M, A, Z, C, T, D e um feita pra mim Pra quem gosta de viver Ela não é pra qualquer um, M, A, Z, C, T, D e um feita pra mim Pra quem faz acontecer, ela é demais Ela é demais É Zé e Zé, é Zé e Zé Que dupla, hein? Chama! Vai! É pras cabeças, papai Solta o cheque Que é mais uma que explodiu Vai! Vem! 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 Amém.